DRAGONEIRO Todas as Coisas que ele descobriu Sobre o além da montanha Os perigos que podem rondar Para todo o império Ele é um momento que finalmente A gente tem a primeira reunião Entre todos os heróis que foram Apresentados lá na história Do especial que foi lançado em 2007 Na Itália, foi lançado aqui no Brasil Foi a primeira revista lançada aqui no Brasil Que é aquela revista mais grossinha Que é o DRAGONEIRO ESPECIAL Então é a primeira vez que a gente tem todos os personagens Juntos Eles acabam não interagindo Todos eles ao mesmo momento A gente tem todos eles juntos Logo que a história começa O DRAGONEIRO, o Ian O Ian, o Guimor e a Sarah Eles estão chegando de barco Para ver o que seria O ano novo de Erundar Aqui a gente vai ver Esses desenhos magníficos Das construções dos humanos Que sempre chamam atenção Nessas histórias de fantasia A própria irmã do Ian Que é da casta dos tecnocratas Então existe todo esse steampunk Envolvendo a narrativa O mago A gente se reencontra com os magos Então toda a mitologia Ou todo o background principal Que a gente tem Do universo do DRAGONEIRO Acaba se reunindo nessa edição Olha só essa página Que legal Bem diferente do que a gente está acostumado a ver Nas revistas da Sérgio Bonelli mesmo Esse painel que foi feito Mostrando a grandiosidade da cidade Que lembra muito As grandes cidades de Senhor dos Anéis Enfim Os personagens estão chegando aqui Eles têm que ficar No lago Eles não podem entrar na cidade Enquanto o imperador Que está O príncipe Ele está andando pelas ruas Fazendo todos os rituais Mas no meio Desse ritual de ano novo Ele sofre um atentado O Ian intervém Junto com o Guimor Eles conseguem prender o sicário O assassino Que está por trás Dessa Desse ataque E aí o Ian Ele é convidado A ir para o palácio A coisa que ele mais detesta De todas É ir para esse palácio E a história vai se dividir justamente Nessa edição Número 15 e 16 Vai ser focada Na investigação De quem é esse Quem é esse assassino Quem está por trás Da tentativa de assassinato A busca Por outras possíveis Por outros Pelos mandantes Talvez Ou por outros assassinos Possíveis Que estão no castelo Enquanto o Ian Se adapta A essa A essa vida Palaciana Que ele tanto detesta O Guimor e a Sera Como não são humanos Eles são expulsos Eles são convidados A não entrar No castelo Então eles têm que ir para a cidade Ficar lá esperando o Ian sair E a história Vai se desenvolver Bem nessa pegada É bem interessante Como os Todo esse Universo de intrigas Ele pode ser ainda mais perigoso Do que as terras ermas Que o Ian Ele está sempre Está sempre viajando E aqui a gente tem inclusive Umas O reencontro dele Com algumas amantes Que ele teve pelo caminho Na sua longa vida Na sua longa trajetória Amantes Que bem Às vezes Já está casada Com outras pessoas Bastante poderosas Do palácio Uma história Que se desenvolve De uma forma Bem Bem legal Inclusive Mostrando de forma gráfica Mundos paralelos Como o inframundo Que dá o nome Ao segundo Segundo Volume Que é descida ao inframundo Que é praticamente Uma realidade paralela Que conduz Realidades Que forma Como se diz Pontes De teletransporte Entre um Um local e outro É bem interessante Que me lembra Questões como A forma como O noturno Dos X-Men Ele se teletransporta Ou as Aquelas A sangria Que fica Entre os Universos Do multiverso Da DC Então são elementos Interessantes Que é trabalhado Inclusive De forma De forma gráfica Que você vê aqui Nessa A parte preta As calhas pretas As páginas pretas Na edição Número 17 É E a gente ainda tem Uma historinha especial Dessa mulher Que ela volta Com o marido dela O conto da loba Aqui é do Jean-Louis de Gregorini Os desenhos O conto da loba Ela voltando Com o marido dela Para as terras Depois que ela é expulsa Do palácio Bem O texto é do Lucenoch E o Giancarlo Olivares Nessa primeira história A história O conto da loba É do Jean-Louis de Gregorini Com o Lucenoch mesmo E aí a gente vai Para a edição Número 17 Que tem texto Do Stefano Vietti Com Francesco Risato Que vai acompanhar Um pouco O que está acontecendo Com o Kimor E a Serra De saco cheio Já De tanto esperar O Ian Que não volta nunca E aí eles têm A sua própria aventura Tem um lado Um pouco turístico De conhecer a capital De ver os locais Mais pobres E mais ricos Mostrando como A sociedade humana Ela prospera Na exploração É muito Muito É pesada Essa parte Onde tanto Os orques Quanto os elfos Não tem essa diferença Esses abismos sociais E é justamente Essas grandiosidades Que a gente vê Nessas construções Nessas riquezas Que são Elas só são conquistadas Por causa Da exploração Dos mais pobres Exploração Que permite Que possibilita Também O submundo E é esse submundo Que vai ser trabalhado Aqui Com o sequestro Da cera Ela vai ser sequestrada Para ser traficada Como prostituta Em um outro Em uma outra cidade E aí a gente vai ver O Ian Ele volta do palácio E junto com o Gimor Com a cera Junto com o Gimor E com o Alben Eles vão tentar Resgatar A elfa Bem legal Bem legal As três As três volumes Que dão Três histórias Que dão um desenvolvimento Para esse cenário Um desenvolvimento De um cenário Que a gente Está conhecendo Nas partes Mais distantes Mas não sabia Como que funcionava Exatamente Na capital Enfim Esse foi Dragoneiro Ela vai ter ainda As edições Dezoito Dezoito e dezenove Depois ela vai virar Ela vai Modificar A forma de publicação E vão ser publicadas De duas em duas edições Então Vamos ver Esperar Eu quero que Dragoneiro Sempre falo isso Mas eu quero que Dragoneiro Tommy Tem a vida Muito longa Tem muita coisa Para ser publicada Ela é muito divertida Muito interessante E que Embora eu tenha falado Como isso se desenvolve Eu acho Que é possível Vocês pegarem Qualquer uma Dessas edições E ler Sem nenhum problema Sempre vai ter Uma coisa ou outra De um grande universo Mas as histórias Da Bonelli Elas sempre permitem Você começar De qualquer ponto Elas são muito Agradáveis Elas não são igual Minisséries Estadunidenses Onde se você perde Uma edição Você está completamente perdido Elas sempre são voltadas Para um público Para o público Que está iniciando Que está passando Na banca Naquele momento Enfim É isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba preço O galo de onde falam Sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Eu adoro muito o canal Dragoneiro Vocês encontram por lá E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e amigos meus A gente guarda sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Episódios atemporais Com várias recomendações Procurem Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos